A CIDADE NO BRASIL Os peixes localizam os frutos que caem na água, não só através da vista e do olfato, mas também pelo ruído. Quando os frutos da palmeira, javari, caem na água, fazem um ruído característico que os pescadores imitam com um dispositivo chamado gaponga. O pescador segura a gaponga com uma mão e com a outra manipula o anzol com o fio e o fruto como isca. Atraído pelo ruído, um tambaqui se aproxima e morde o anzol. A enguia elétrica a gigante também come os frutos de algumas palmeiras, embora em geral seu menu consista de peixes. A enguia confunde sua presa com as descargas elétricas de até 500 volts que seus músculos podem produzir. Uma vez imobilizado, é muito fácil engolir o peixe. A enguia respira ar e sua boca funciona como um pulmão. Uma das razões pelas quais confunde e imobiliza suas vítimas é que não pode arriscar-se a que um peixe, ao debater-se, provoque qualquer ferimento nos tecidos delicados de sua boca. Dizem os caboclos que as enguias gigantes aplicam descargas elétricas em algumas árvores para que os frutos caiam, mas até agora isto não ficou comprovado. A enguia elétrica a gigante também come os frutos de algumas palmeiras, embora em geral seu menu consista de peixes. A enguia confunde sua presa com as descargas elétricas de até 500 volts que seus músculos podem produzir. Uma vez imobilizado, é muito fácil engolir o peixe. A enguia respira ar e sua boca funciona como um pulmão. Uma das razões pelas quais confunde e imobiliza suas vítimas é que não pode arriscar-se a que um peixe, ao debater-se, provoque qualquer ferimento nos tecidos delicados de sua boca. Dizem os caboclos que as enguias gigantes aplicam descargas elétricas em algumas árvores para que os frutos caiam, mas até agora isto não ficou comprovado. A maior parte da diversidade de animais que povoam a selva inundada vivem na sombra, bem protegidos do sol abrasador. Nas margens do rio, fora da selva inundada, as condições são muito diferentes. Aqui, sob os abrasadores raios de sol, crescem os aruns. Estas colônias de aruns podem flutuar e deslocar-se com a corrente. Em plena época de inundações, os jacuns ciganos adultos aproveitam estas ilhas de aruns que proporcionam o suficiente alimento para eles e seus filhotes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí